Tudo pronto pra gravar aí, gente? Vamos lá, então, vamos lá. Sua vez, Carlinhos, vai! Então, é o seguinte, a gente tá aqui vivendo uma atmosfera totalmente diferente do que a gente tá acostumado aí na estrada. Nossos últimos trabalhos foram trabalhos gravados ao vivo. E esse, pô, a gente tá aqui, né? Isso tem um estúdio, toda a parafenária, músicos aí gravando. E a gente, cada dia, aprendendo um pouco mais. E a gente tá aqui pra gravar um próximo trabalho, que vai ser de estúdio, né? O lance, pô, não é inédito porque a gente já tem um, né? O som do bem foi assim. E esse é um trabalho experimental, novamente, né? O Jeito Moleque tem essa característica de misturar ritmos, misturar elementos. Vamos chegando. Obrigado pela companhia. A Jeito Moleque dando início a mais um projeto. 2011. Conto com vocês, hein? Só chegar. Inclusive nesse disco que a gente tá preparando, a gente em nenhum momento pensou em algum tipo de rótulo. A gente sempre mistura as coisas. É claro, lógico, que na nossa essência, assim, na nossa espinha dorsal, tá sempre o samba em primeiro lugar. Estamos aqui ansiosos, morrendo de vontade de mostrar já o que tá acontecendo e, enfim, estamos com vontade mesmo de voltar a mostrar coisas diferentes, né? Porque, pô, o trabalho anterior já tem dois anos. E é legal, o intuito é esse, assim, fazer música, fazer o que a gente gosta. Pô, são cinco amigos aí que se conhecem há um tempão e cada vez mais a gente se renova, né? Cada CD é uma renovação, é um reencontro, é uma fase que a gente se redescobre, né? Então, pô, isso é mágico. Manil, rapidinho, a gente tem que gravar um depoimento, cara, do que tá rolando aí no estúdio. Ah, não, né, bom. Por quê? Cara, tá gravando um CD novo, novas músicas, pô, a gente tá dois anos com o mesmo CD no mercado. Não, eu só sou produtor, velho, vou gravar o quê? Por favor, velho, várias experiências, pô, o samba fã que sou rolando. Todo mundo sabe que vocês são loucos. Não, mas, meu, a gente é louco, mas tem música nova, tem coisa nova. Faz o seguinte. Então tá bom. Beleza, eu gravo. Não, não, mas assim, você sabe o que você tem que falar? Sei. Você vai ter que falar que é um produto novo, você tem certeza que você vai ter a mão de fazer isso? Sei, sei, deixa eu gravar rapidinho. Só pra diante. Beleza. Vamos lá, gravando? Vai lá. O que que ela vai falar, né? O que ela vai falar, né?